Oi gente, agora é 3 da tarde de domingo e ontem a gente pintou a casa. Na verdade eu acho que vai ter uma grande diferença entre esse vlog e o vlog da semana passada, porque essa semana que passou a gente montou as árvores, as duas árvores que a gente tem em casa, e ontem a gente pintou a casa, eu e o Paulo pintamos só a, não a casa toda, só a sala e o corredor lá de cima, toda essa escada e o corredor de cima. E a gente escolheu, como vocês podem ver, essa cor, ele é um amarelo mostarda, ali está a árvore, que eu e as crianças montamos, a estrela que o Paulo coloca é a estrela dos natais, então essa estrela o Paulo colocou, e essa é a árvore da sala, que eu e os meninos montamos durante a semana. E, nossa, foi muito cansativo pintar, a gente estava planejando pintar porque o próximo fim de semana é o aniversário do Nico, e a gente quer que a casa já esteja pronta, já para o aniversário. Então foi bem cansativo ontem fazer a pintura, eu ia fazer o vlog ontem, sábado, mas realmente estava muito cansativo pintar. e eu acabei não fazendo o vlog, gente. Ó, então está aí a nova cor da sala, aqui a árvore, aí tem uma outra árvore ali na cozinha, que é a árvore doce. Olha lá, essa árvore que ela tem enfeite de docinho, sabe? A gente já está lavando louça, não está lavando, não está secando. Olha a árvore doce, ela tem... Ela tem doce, ó. Cupcake, bala, sorvete, aí tem umas bolas coloridinhas, eu acho que tem... Tem pirulito também. Aqui pirulito. Aí tem um bolo, bem bonitinho, que eu comprei aqui. Quer ver o bolo? Olha o bolo. Bem fofo. Aí a minha sogra deu de presente um Papai Noel de... um paraquedas. E enfim. E ainda está chovendo em Curitiba, ontem deu uma parada, mas conversou de novo. E a gente está tentando fazer umas... uma estante agora, ali para a sala. O Paulo cortou. E está pintando para pôr umas estantes ali na sala de jantar. E é isso, gente. A gente ainda tem que ir no mercado hoje. É três, eu acho, da tarde. E eu tenho que comprar umas coisas ainda que eu tenho que... terminar o aniversário do Nico. E ainda faltam umas coisas que eu tenho que comprar. faltam uns papéis, falta... Enfim, coisa para o aniversário. Eu vou fazer um especial de aniversário, mostrando a decoração e tudo como eu fiz. E é isso. Desculpa o cansaço. É que realmente esse fim de semana está puxado. E a gente recém terminou, eu estava fazendo os cantinhos ainda lá em cima, que tem ainda os detalhes para fazer. Eu estava até agora há pouco pintando os cantinhos. E ainda tem os cantos na escada, que eu e o Paulo vamos ter que fazer juntos, porque é difícil o acesso ali, sabe? Então, ele vai ter que pôr uma escada para mim segurar e tal. Então, eu vou terminar isso. E ainda tem um TNT preto, que eu tenho que tirar lá de cima. Enfim, esse fim de semana vai ser bem complicado. E conforme vai vindo, vai acontecendo o domingo, eu vou ligando vocês, tá? Beijo, até daqui a pouco. Ó, tem que abrir. A gente acabou de comprar essa árvore, porque que dica? A filha dessa outra, né? Tipo, uma é a mãe e a outra é a filha. É. Aliás, liga ali para mim, filha, aquele troço. Porque a gente ainda não enfeitou. Não, eu vou me enfeitar. Esse aqui eu comprei para ir lá para o andar de cima. Eu vou pôr lá no andar de cima, é. O Paulo tá tentando novos... Não, eu tô tentando não, já funciona. Guitar Hero? É o quê? A guitarra? É do Play 3. É, lembra que o Luiz tinha essa guitarra? Ele não tava usando. E a gente achou o sensor dela. Filha, esse aqui é para... Enfeitar. Enfeitar a árvore nova. Paulo, não basta já cantar numa banda. Ele tem que... Tem que pegar o jogo e tocar em casa. É. É, gente, a gente foi no... Tá uma bagunça, tá? Deleta aquilo da vida de vocês. É... Tá vendo lá no fundo? A gente foi no festival. E eu comprei duas mudinhas mais lindas do universo. E eu já plantei de pimenta. Gente, que pimenta é essa aqui? Poxa! Coisa mais linda do mundo. E essa é a vermelha. Lindo demais, né? A gente comprou no festival, tava baratinho. Essas madeiras tão secando. O Paulo passou o verniz. E a gente depois vai... Vai... Como que chama? Colocar. Ah, sim. A gente tem que abrir. Vai, amor. Que ajuda a abrir aqui, ó. Devagar. Nossa, que escuro que tá. Amor, abre um pouquinho a janela. A cortina. Quanto mais escuro, melhor. Quanto mais que parece, mais tremendo. Ai, melhor. Será que abrir? Parece até uma casa lá no cinema. É. Ah, mas... Mais escuro. Ai... Por que que essas coisas... Ó, eu sempre gostei de escuro em casa. Tô jogando vídeo mesmo. Ai, Elisa. Ai, Elisa o quê? Nossa, toda aquela zona ali, quem que fez? Ô, Nicol, você pode arrumar, né? Não, não foi voar, Elisa. Foi o Thomas. Tá, deixa eu pôr lá em cima, tá? Não, espera. Eu tô quase conseguindo aqui. Põe lá em cima. Põe lá em cima. Põe lá em cima. Ó, aqui eu não sei se dá pra vocês verem. A gente pintou. Que a gente já pintou. É que tá muito escuro, porque na verdade, além de já ser meio tarde, umas quatro da tarde... Abre aí, filho. Ainda... Ah, agora dá, ó. Vou montar no meu quarto que tá mais claro, tá? Tá. Tá bem mais claro. Ó, não dá pra ver. Deixa eu ligar ali. Aqui. Aí... Ó. Ó, não terminamos ali, tá vendo? Aqui a gente tem que terminar, ó. Até lá. Mas o que acontece é que aqui é meio complicado, porque é bem onde tá a escada. Ó. Tá vendo? Ali eu pintei. Faltava ali em volta da lâmpada e eu pintei. Mas ó, é bem onde tá a escada e a gente tem que ir até ali, ó. Então, meu, vamos tentar fazer isso hoje. Aqui eu finalizei, ali eu caguei. Oi! Nossa! Aqui eu finalizei, já vejo. Aqui eu também finalizei, ali os cantinhos. Então só falta mesmo aquele ali, que é o mais complicado. Eu tô fazendo direito a impressão minha. Isso. Tá certo. Você já conhece os nossos gatinhos? Eu não sei. Ó. Acho que já, né, ou não? Ai, mãe. Só tem um que é menino, parece. Que é o bigodão. O bigodão é o meu. Ó lá os gatinhos, gente. Sai um pouquinho da frente, filho, pra poder enxergar. Ó lá que coisa mais fofurinha do universo. O bigodão é o meu, esse. Ó lá. São cinco gatos, filho da prenha. Aqui, ó. Ó, esse é o bigodão. Ó, mãe, mostra o bigodão aqui. Ó, esse aqui é uma cabeça de transformer. O meu gatinho, né, não gatinha. Ó lá, ó lá. Esse é o meu. Esse daqui, ó. Tá, agora sai da frente pra eles poderem enxergar. Ó lá. Ai, que coisa mais bonitinha, gente. Já abriu os olhos. Ó lá. Já abriu os olhos. Esses são nossos cinco gatinhos, ó. Um, dois, três, quatro, que tá enfiado aqui, ó. Ó, quatro. Eles não gostam de ficar assim. Cinco lá, ó. Tá vendo? Tudo gatinho bonitinho. Olha esse gatinho bonitinho. Olha cinco gatos que eu tenho na sua casa, bebê. De Natal daqui do... Corredor. Do corredor. É, dá pra ver? Nossa, tá tão... Ó. Não, filha. Tá meio escuro. Ai, tá meio... Dá licença. Tá meio escuro. Não quer tirar ela? Aqui, pronto. Agora sim. Olha que bonitinho. Tem o Papai Noel ali embaixo. Não dá pra ver. Tem, tem o Papai Noel. Ó. Olha lá, um Papai Noel. Tem o Homem de Neve aqui. Ai, tem um Homem de Neve aqui. Ai, tem até uma estrela. Olha lá. Tem o Homem de Neve aqui, ó. Tem, tem o Homem de Neve. Bonitinho. E tem a bota do Papai Noel. Tem até esse tapetinho, ó. Que a gente tinha aí. Ó, o tapetinho ficou bacana. Tô, né? Então tá. Essa é a árvore de cima, pronto. Eles estavam... Os meninos estavam reclamando. E aí são os gatos meninos. Que a gente não tinha... Ai, China. Ai. Que a gente não tinha nenhum enfeite no andar de cima da casa. Então agora... Gente, essa árvore na casa China eu peguei R$4,90. Baratinho. R$4,90. Quando eu olhei eu falei, meu, R$4,90, entendeu? Vai, põe um... Ó, vocês estão vendo o pompom porque é do aniversário do Nicolas que eu tô fazendo. Eu falei, meu, R$4,90, põe ali no corredor. Fora que no corredor tem que ser pequeno mesmo. Não adianta. Né? Então tá aí a árvore do corredor. Nossa, mas você me deu um susco com essa luz. É. Árvore do corredor. E agora vai eu e o Paulo fazer os retoques finais. Vamos, amor. Já vai pra gente se divertir ali embaixo, Paulo. Vou lá. Tá. Olha lá. Você tá escutando, Paulo? Viu? Viu? Deixa eu apagar a luz. Gente, olha a chuva que tá. Essa cidade. Para a chuva. Sério. Nossa, vai chover o resto da vida. É sério. Meu. A impressão que dá é que nunca mais vai parar de chuva em Curitiba. Nunca mais. Nossa. Eu não consigo imaginar. Viver num lugar onde só chove. Não é terrível? Gente, olha isso. Olha lá. Tch, 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 tch. Só chove. Mas só chove, chove. Chove, chove, oh. O meu corpo viraria só. Enfim, gente. É isso. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Vou apagar as luzes aqui. Porque ninguém é sócio da Copel. Amor, vamos terminar a pintura? Vamos terminar a pintura. Vamos sair. Nossa, mexe muito bem feliz. Tch, tch. Nossa, mexe muito bem feliz. Tch, tch. Não sei Ei, I'm gonna take it I'm gonna take it Gente, olha a chuva Valeu, amor? Valeu, amor Vocês estão vendo, tá chorando? Olha lá Olha a água Tem medo Então agora, não obstante O Paulo arrumou todas essas... Ele que fez essas... Como é que chama? Estantes Ó, essa aqui também E agora a gente vai pôr ali na parede Ou seja, bastante trabalho esse fim de semana A que altura você quer isso aqui? Vou lá, gente Eu já li com vocês de novo Ah, eu acho que aí vai atrapalhar Será que não? A cabeça da pessoa que sentar Sai um pouquinho mais em cima Então já estão prontos aí Aí é lógico que eu não tenho tudo que eu vou pôr aí Mas enfim Coloquei só alguns enfeites Mas daí a ideia é colocar mais coisas E a ideia é colocar um relógio bem aqui no meio E é isso, gente Agora, depois de construir as prateleiras O marido ainda faz a janta Orra Hein, amor? Novo recorde mundial Viu? Recorde mundial de bom marido Não, mãe Recorde mundial de fazer a janta e as prateleiras As prateleiras Prateleiras Rápido Recorde mundial Ah, viu? As prateleiras As prateleiras Só faltava a luz E a Bianca tá aí de olho Só de olho a Bianca É, a Bianca tá foda E hoje não tem The Walking Dead Estamos Sem saber Hã? Estamos desamparados É, sem saber o que fazer da vida Porque acabou The Walking Dead Ah, já tem o menu Dia 24 de dezembro Que vamos fazer Aí tem o menu Claro que tu sabe, amor Eu falei contigo Da ceia de natal Aqui, ó Ha, ha, ha Peito de peru Farofa especial Do pai Que é a melhor farofa do universo Picanha, molho de madeira Com champião e queijo Arroz integral Claro Ah, você tem que colocar alho, né? Ah, é e alho, né? É verdade Chocolate pie Do Jamie Oliver Panetone, chocotone Chocolate Vinho Refri E Vai ter uma batidinha especial Aqui que eu quero conversar com o Paulo Como é que vai? Vai ter uma batidinha especial Ha, ha, ha Ha, ha Eu sou fan Uh, 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 uh Ninguém vai ver essa batidinha É Ha, ha Ai, que horror, amor Sim Sim Olha lá, e hoje vamos ter Um fast food em casa Porque a gente não tem muito tempo Que é Macarrão com molho branco De queijo Que que foi? Ela quer varrer? Quer Não, né, Elisa Não, né, Elisa Mãe, posso mandar um bocadinho aqui de moto? Que que você quer? Onde é que você quer pôr? Não, não Não, filho Eu não gosto assim Já dá pra arrumar a mesa no lugar Eu vou pôr Vou arrumar, vou arrumar Então tá, gente Já vou Oi, gente Eu já tô de pijama Porque realmente O fim de semana Pra gente Foi assim Até desculpa não ter Vlogado mais A gente queria ter vlogado mais Mas sinceramente O fim de semana foi Complicadíssimo A gente pintou a casa A gente Nossa Foi bem Cheio, né Mas tá feito Esse aqui também A gente fez essa semana Correria Aí eu tô na correria ainda Com o aniversário do Nicolas Que eu tô terminando ainda De fazer as As decorações Já queria ter terminado Não terminei tudo ainda Ainda falta E essa semana que vem Eu já vou começar a fazer doce Eu já começo a fazer os doces Preparar os doces Na quarta-feira Então eu tenho que até a quarta Pelo menos Tá com o meu 99% da decoração pronta E Então vai ser bem correria E é isso, gente Eu vou ver se eu consigo Fazer um vlog Então Ou um dia depois da festa Ou no dia da festa mesmo Pra mostrar pra vocês um pouco Fazer um vlog Meio maternidade Meio Enfim Fazer um mix aí Ou fazer uma maternidade Só Da festa Contando As coisas que eu faço Da festa e tal E daí um vlog Mais Descomplicado Sem muita explicação Vou ver como é que eu vou fazer E E é isso, gente Agora a gente vai jantar Porque já deve ser umas Nossa, já é 10 horas A gente já tomou banho Já umas 10 horas Já da noite E agora finalmente Vou me sentar Comer tranquilo Eu tô com o corpo Tudo doido O Paulo tá se sentindo Super mal E Porque realmente foi bem pesado Assim Ter pintado Na hora que você pinta toda a casa Você não sente tanto Tipo Que você tá no gás Tá fazendo Tá fazendo Mas quando você termina Nossa, parece que foi atropelado Assim Porque Né, amor? Na hora eu acho que Eu nem senti direito E daí Fora que começou um Tempo maior ruim Hoje Tava ruim de fazer as coisas Tava chovendo direto Tudo molhado E a Mexi com tinta Mexi com verniz Quando tá molhado Tudo lameado Sabe Aí eu ainda fui Ainda comprei os As pimentas Ainda plantei Enchi de barro A mão Enfim Cês viram, né? As pimentinhas Tão uma graça Tirei ainda da água Da chuva Porque tava lameando demais, gente Tá chovendo muito E é isso Espero que tenham gostado Desculpa a correria E o próximo vlog vai ser super divertido Que vai ser um pós-festa Ou vai ser o dia mesmo Da festa do aniversário do Nico É isso Beijo E espero que vocês Estejam tendo uma ótima semana Você que não se inscreveu Se inscreve no canal E beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau